Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade com os B's Diablo Nemesis e Skrit Cronos. Skrit Cronos, um B de resistência e Diablo Nemesis, um B de equilíbrio. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it go! Lembrando que Skrit Cronos foi considerado o nosso melhor Bey, então se o Diablo Nemesis conseguir vencer do Skrit Cronos e vencer do Phantom Orion em outra batalha se tivermos, ele será o campeão dos Beyblades. Mas só se ele vencer os Skrit Cronos e o Phantom Orion. Primeiro ponto vai para Diablo Nemesis. 3, 2, 1, let it go! 1, let it go! 1, let it go! 1, let it go! Vamos lá. O vencedor é Diablo Nemesis por 2 a 0. Então é isso pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários. Clique em gostei. Mas se você não gostou, explique por que para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso. Tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários. E para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.